neste paulistão. E o final de semana foi de muitos gols com os times da região em campo, confira aí. Chuva de gols em Bragança Paulista, Bosquilha fez o primeiro do São Paulo sobre o Bragantino. Na sequência, Allan Kardec ampliou para o tricolor do Morumbi. Ainda no primeiro tempo, Alexandre Pato fez o terceiro do São Paulo. Com 25 segundos do segundo tempo, Bosquilha deixou mais um. E Centurion, de cabeça, fechou a conta para o São Paulo. Final, Bragantino 0, São Paulo 5. Mesmo com mais uma derrota, o Braga segue fora da zona de rebaixamento com três pontos. Mandando o jogo em Capivarinho, Rio Branco, conheceu sua primeira derrota na Série A2. O Tigre tomou um gol relâmpago logo no primeiro minuto de jogo. Neto aproveitou confusão na área e abriu placar para o São Caetano. O time de Americana foi à loucura com esse pênalti não marcado. Praticamente uma defesa do zagueiro do Azulão. Mesmo assim, o Rio Branco foi para cima. Fernando, de cabeça, empatou a partida. Mas Ferreira, também de cabeça, fez o segundo do time do ABC. No segundo tempo, Júnior Alves marcou o terceiro do São Caetano. E no último minuto de jogo, Jobinho soltou o pé e diminuiu. Final, Rio Branco 2, São Caetano 3. Com o resultado, o Tigre caiu para a terceira posição, ainda com 10 pontos. Em Limeira, o Independente saiu na frente do marcador com esse gol aí de xandão de falta. Que canhão! Chute cruzado e Alemão ampliou para o Galo de Limeira. Guilherme Queiroz, no cantinho, chegou a diminuir para o Novo Horizontino. Mas já era tarde. Final, Independente 2, Novo Horizontino 1. Com a vitória, o time de Limeira subiu para a sétima colocação com 9 pontos. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você. E veja a seguir o Carnaval de Rua de Bragança, Paulista. Carnaval de Rua.